E aí Contra o novo coronavírus, a prevenção é a melhor solução. Lave as mãos com água e sabão. Ao tossir ou respirar, cubra nariz e boca com lenço ou com antebraço. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite aglomerações. E se por acaso sentir febre, tosse e dificuldade de respirar, procure um posto de saúde mais perto de você. A prevenção começa com você. Assembleia Legislativa do Tocantins. Dinâmica você conhece, é por isso que você confia. Na hora de comprar materiais escolares, para escritório e informática. Não perca tempo e nem dinheiro. Vá direto ao Bazar e Papelaria Dinâmica, onde você encontra tudo o que você precisa com qualidade e o menor preço da cidade. Na Papelaria Dinâmica tem mochilas de diversos modelos, lancheiras, cadernos de várias marcas e tamanhos, além de toda a linha escolar. Na Dinâmica você tem várias opções de presentes para todas as idades, materiais para artesanato e muito mais. Cobrimos qualquer oferta. Papelaria Dinâmica, a mais completa da cidade. Na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3 363 26 29. Temos um novo jeito de fazer as coisas. Um novo jeito de nos relacionar. Você agora tem autonomia sobre o seu tempo. E cabe a você utilizá-lo da melhor maneira possível. Você pode fazer do seu jeito. E tudo isso pode ser feito com a qualidade que você precisa. Infotel. Seu novo jeito de navegar. O Tocantins está passando por grandes desafios. O drama das enchentes. O coronavírus. A falta de trabalho e renda neste momento tão difícil. Para algumas famílias, o resultado de tudo isso seria a fome. Se não fosse o esforço do governo do estado para fazer chegar o alimento a quem mais precisa. Garantindo a segurança alimentar de mais de 200 mil famílias. Servidores públicos estão superando todos os obstáculos. Para levar esses alimentos aos ribeirinhos, indígenas, quilombolas, comunidades isoladas por atoleiros e todo tipo de dificuldades. Policiais, profissionais de saúde, educadores, assistentes sociais, motoristas estão em campo. Para garantir que nenhum tocantinense fique desassistido ou sem ter o que comer. Vamos superar tudo isso junto. Governo do Estado Vai construir? Vai reformar? Então vá direto onde você encontra tudo o que precisa pelo menor preço e mais qualidade. Mas se construções do básico ao acabamento. Representante das tintas Renner, com opção de mais de 3 mil cores. Máquinas e ferramentas Vonder e uma linha completa das conexões Tigre. Na Massa e Construções, temos pisos e porcelanatos e tudo em material elétrico para sua construção. Além do menor preço em cimentos. E não esqueça, temos locação de máquinas e container para sua obra. Massa e Construções. Tudo em materiais para construção. Na Avenida Tocantins, quadra 6, lote 3, setor Porto Real. Telefone 3363-2097. Na Achei Eletro, chegou novidades. Você não pode deixar de conferir. Compre o seu na Achei Eletro Eletrônica. É só na Achei que você vai encontrar. Pra facilitar o seu dia a dia. A Achei tem tudo o que você queria. Olá, boa tarde. Hoje, 23 de outubro, sexta-feira. E estamos iniciando mais uma edição do nosso TV Notícias aqui na TV Nacional, seu canal 29.1. E você também nos assiste ao vivo pela nossa página no Facebook, com o endereço TVNacional29. Hoje nós vamos ver que o Jalapão já está aí novamente podendo receber visitas, mas com novas em razão da pandemia da Covid-19. E vamos ver também que a Polícia Federal apreendeu em Palmas, traficantes e êxtase e também LSD. E vamos ter aqui uma entrevista bem bacana com uma das pessoas que fazem a parte do grupo Pandora, que amanhã vai estar aí fazendo uma apresentação belíssima com o tema bem feminista no canal do YouTube do Tambores do Tocantins. É Fernanda Pimenta que vai falar conosco agora. Já está conectada comigo aí, Fernanda? Agradeço a oportunidade de estar falando do nosso trabalho com vocês aí do Tocantins. Que legal. Fernanda, nós temos aqui, inclusive, uma entrevista também com o Márcio Belo, que é o fundador do Tambores do Tocantins, no início dessa semana. E nos trouxe aí essa boa notícia da apresentação das Pandoras, que vai acontecer amanhã, sábado, a partir das 8 horas. E é claro que você tem mais informações para nos trazer aí, principalmente do que se trata esse espetáculo que os portugueses vão receber aí através do canal do YouTube. Com certeza, Moacir. Quem não está com saudade do circo, do teatro, das artes presenciais? Eu acho que não só quem é artista, quem tem isso como ofício está com saudade, mas também todos os espectadores estão sentindo falta desse momento presencial, né? O projeto Pandoras é formado por três artistas goianas, então são mulheres fora do eixo, né? E a gente tem um ditado aqui que é para tirar vocês da caixa. Vocês e nós também, né? Nós também estamos saindo da caixa com esse projeto. É um projeto que fala sobre o universo feminino, né? E a gente chega aí em Porto Nacional nesse sábado agora, amanhã, né? Dia 24, com a transmissão de dois espetáculos que foram feitos especialmente para essa linguagem virtual, né? Para esses tempos de pandemia. É um projeto que ia se desenvolver presencialmente, nós estaríamos aí nesse momento. Mas, enfim, por forças maiores, a gente teve que adaptar para a linguagem online. Então, essa transmissão são de espetáculos feitos para essa linguagem. Então, é diversão garantida para esse sábado à noite, tá? Para a gente estar desenvolvendo melhor esses assuntos relativos ao universo feminino, a essas mulheridades, a essas diversas vozes que a gente tem enquanto seres mulheres. Com certeza. Fernanda, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou te pedir aqui um intervalinho. Nós vamos assistir uma rápida matéria que nós fizemos sobre o espetáculo e logo em seguida a gente volta a falar. Pode ser? Maravilha, pode ser. Vamos lá, então. Vamos ver. Amanhã, sábado, a alegria dos portuenses será garantida pelo coletivo Pandora, Grupo de Goiás. O grupo fará as apresentações Pastrana e a visita de Chico de forma virtual no YouTube do Grupo Tambores do Tocantins, a partir das 20 horas. Porto Nacional é a terceira cidade tocantinense a receber os espetáculos. A turnê também passou por municípios de Goiás e Mato Grosso do Sul. Palmas sediará a última apresentação em solo tocantinense, no dia 31 de outubro. Em razão da pandemia, o projeto que seria de circulação presencial acontecerá em 13 diferentes canais virtuais de exibição em cada uma das localidades, envolvendo para isso uma rede de produtoras e produtores culturais de cada região, além de organizações sociais e coletivos artísticos. Após a apresentação dos dois espetáculos, ocorrerá uma live com o tema Mulheres Pretas e Indígenas, com a participação de Fabiola Nansure, atriz, dançarina e pesquisadora, Mariana Gabriel, cineasta, jornalista e palhaça, e Narúbia Uerreria, ambientalista, ativista, indígena, INE da Ilha do Bananal. A roda de conversa contará com a mediação de Juliana Jardel, dançarina e doutoranda em performances culturais, com transmissão ao vivo pelo mesmo canal. Bom, vocês viram então essa matéria sobre o espetáculo que vai acontecer amanhã às 20 horas, e nós estamos entrevistando aqui Fernanda Pimenta, que faz parte aí do grupo Pandoras, né, que tem trabalhado, como ela já está falando para a gente aí, em diversas localidades online. E vamos voltar então com ela agora e ver mais informações sobre esse espetáculo de amanhã. Vamos lá, Fernanda? Moacir, nós vamos estar transmitindo os espetáculos Pastrana e A Visita de Chico, lá no canal do Tambores do Tocantins, como você já tinha dito aí que o Márcio Belo já deu esse recado, né, para a população de Porto Nacional. Então, esses dois espetáculos, o primeiro, Pastrana, é um espetáculo de teatro de Lambi-Lambi. O teatro de Lambi-Lambi, ele acontece de forma individual, né, assiste uma pessoa por vez. Então, é dentro de uma caixinha mesmo, e o ator, o manipulador, né, ele manipula os bonecos por cima da caixinha, e o espectador olha de dentro de um buraquinho o espetáculo acontecendo ali. É um espetáculo de poucos minutos, né, para dar conta de atender vários públicos, já que são espetáculos individuais, né, tem mais ou menos três minutos cada espetáculo. Então, Pastrana é o primeiro espetáculo da noite, é da Isabela Nascente, é uma bonequeira aqui de Goiânia, é bastante experiente, né. E o segundo espetáculo da noite, que é A Visita de Chico, é da Radarane Oliveira, que é a outra Pandora, a Isabela Nascente é uma outra Pandora, e a Radarane Oliveira é a terceira. E ela é a Palhaça Soldara. A Palhaça Soldara, na Visita de Chico, né, esse espetáculo, fala sobre a menstruação. Antigamente, o Chico, as mulheres perguntavam, tá de Chico, né, tá menstruada, tá naqueles dias, né. Então, a gente aborda essas temáticas, a temática da Pastrana também tem a ver com o mito da beleza, né, com a busca da beleza na sociedade contemporânea. Então, esses dois espetáculos trazem essa temática, né, relativa ao universo feminino. Na Visita de Chico também traz a questão da sexualidade, da mulher que trabalha fora de casa. Então, a gente vai estar abordando esses temas aí que são muito importantes, não só para as mulheres, né, mas para os homens, para todas as gerações, né, para a gente estar compreendendo melhor a posição da mulher na sociedade e como a mulher quer estar nessa sociedade atual, né. Então, a gente gostaria de convocar os movimentos aí de Porto Nacional, os movimentos feministas, os movimentos pela luta racial, pessoal das universidades, né, os pesquisadores, pesquisadores de gênero. A gente queria convocar esse pessoal para estar acompanhando. E, depois da transmissão desses dois espetáculos, uma novidade para esse formato online que não teria no projeto presencial, estamos fazendo lives com temáticas sobre o universo feminino. E a live de amanhã aí de Porto Nacional é uma live muito especial. Nós, Pandoras, nós três Pandoras, não estaremos na live diretamente, né, a gente vai estar acompanhando a live, mas quem estará na live são quatro artistas fabulosos para falar sobre mulheres pretas e indígenas. Então, nós, Pandoras, estaremos acompanhando, mas decidimos dar esse espaço para essas mulheres estarem falando sobre as suas artes. E essas mulheres, temos uma tocantinense, uma ativista indígena, que é a Narúbia Verreri. Olha só, estamos aí, perdemos o contato, né, tem uma travada aí na internet dela. Bom, enquanto retorna esse contato, olha só, está de volta? Sim, estou aqui. Está me ouvindo? Sim, agora sim, tinha dado uma parada na sua transmissão, mas voltou, vamos lá. Tá. Vai estar com a gente também a Fabiola Nansure, que é atriz, que é pesquisadora de dança. Ela tem uma pesquisa ampla em danças afro-brasileiras. E ela é lá da Bahia de Alagoinhas, que também é uma das cidades que a gente vai estar indo em breve. Vai estar com a gente também a Mariana Gabriel, que é uma cineasta palhaça também. E ela é neta da primeira palhaça do Brasil. E ela fez um filme chamado Minha Avó Era Palhaço. Legal. Ela é de São Paulo. Então, a gente tem Tocantins, Bahia, São Paulo. E a nossa mediadora daqui de Goiânia é a Juliana Jardel. Ela também é uma artista da dança e ela é mestranda em performances culturais aqui da UFG. Então, essas quatro artistas maravilhosas vão estar nesse bate-papo com a gente, falando sobre suas estéticas, sobre seus processos, sobre suas questões. Nós perdemos a sua imagem, estamos apenas com o áudio nesse momento. A gente volta daqui a pouquinho, tá? A conexão aí está dando essa oscilada, mas já já a gente pode voltar, então, e concluir essa entrevista com a Fernanda Pimenta, que faz a apresentação desse espetáculo aí, que vai ser, como nós já vimos aí, vai ser demais. E, claro, você vai assistir, então, no canal do YouTube. Esse canal, ele é do Tambores do Tocantins, né? Você pode entrar, então, no YouTube, procurar por Tambores do Tocantins e amanhã, às 20 horas, você vai assistir esse espetáculo da Pandoras, que é um grupo de Goiânia e que está levando esse espetáculo aí, de modo virtual, para várias localidades. inclusive, no Tocantins, o último a receber o espetáculo será Palmas. E a gente está falando com ela, mas perdemos o contato e o recado, acho que está muito bem dado. Esperamos que todos vocês assistam amanhã e curtam bastante, que são temas bem importantes, bem atuais, que é o feminismo e a defesa, né? Contra o preconceito, contra o racismo. Fique ligado, então, amanhã você vai acompanhar no YouTube o canal Tambores do Tocantins, às 20 horas, ok? Bom, e agora nós vamos ver que o dia de hoje começou bem chuvoso, né? Não só em Porto Nacional, mas em várias partes do Tocantins. E a gente, lógico, vai falar sobre isso. Um novo alerta para chuvas intensas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, para a parte do Tocantins. O aviso vale para esta sexta-feira. A previsão de grande volume de água com ventos fortes e descargas elétricas. Os moradores devem ficar atentos ao risco de alagamentos e quedas de árvores. O alerta vale para as regiões oeste, sul e sudeste do estado, além de parte da região central. O fenômeno que pode produzir essas chuvas também está atuando em Rondônia, Mato Grosso e grande parte de Goiás. As chuvas fortes vêm sendo registradas no Tocantins desde o começo de outubro. No último fim de semana, vários estragos ocorreram em Gurupi, na região sul do Tocantins. Na semana passada, o meteorologista José Luiz Cabral, do Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Tocantins, a UNITINS, explicou que as chuvas fortes são características do estado e eram esperadas devido à onda de calor que vinha sendo registrada. As orientações para a população durante os temporais é procurar abrigos adequados. Não é recomendado buscar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Não se deve estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar a utilização de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de riscos, a orientação é ligar para a Defesa Civil no 199 ou o Corpo de Bombeiros no 193. Bom, é isso aí. Então, o dia chuvoso está fresquinho, fresquinho, coisa que os tocantinenses vê de vez em quando, mas o dia está bem agradável e as precauções contra esses possíveis raios, é sempre bem lembrado evitar ficar abrigado embaixo de árvores, perto de placas, de anúncios e, claro, torres de energia. Então, fique aí ligado a esses fatos e vamos todos curtir o bom clima que hoje está fresquinho no tocantins, ok? E assim a gente vai lembrar também para você sobre a Mobilar. Você que está aí precisando de novos móveis na sua casa, lembrando que a Mobilar tem também eletrodomésticos, bicicletas, celular, tudo que você precisa, você encontra na Mobilar, sempre com os menores preços de Porto Nacional. E a Mobilar tem também o crediário próprio da loja, o que facilita a sua compra e ainda mantém o preço baixo. Então, passe na Mobilar e faça ótimos negócios. Nós vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais notícias. Oferecimento Papelaria Dinâmica A mais completa da cidade Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Posto Catarinense Qualidade no seu abastecimento E churrascaria Espetos Sempre com aquele tempero especial Temos um novo jeito de fazer as coisas Um novo jeito de nos relacionar Você agora tem autonomia sobre o seu tempo E cabe a você utilizá-lo da melhor maneira possível Você pode fazer do seu jeito E tudo isso pode ser feito com a qualidade que você precisa Infotel Seu novo jeito de navegar Clínica Odontológica Vitale Uma clínica modelo de atendimento odontológico que oferece qualidade, conforto e satisfação aos seus pacientes Tem uma equipe de profissionais atualizados e especializados para atender a todos Doutora Luzilei Pimentel Clínica Geral Harmonização Facial e especialista em canal Doutor Messias Carvalho Especialista em implantodontia e cirurgia oral maior e menor E doutora Larissa Moraes Clínica Geral e especialista em aparelho ortodôntico Agende seu horário para limpeza clareamento restauração endodontia e demais procedimentos A Clínica Vitale oferece também harmonização orofacial como Botox preenchimento limpo de papada e muito mais Clínica Odontológica Vitale Atende na rua Paraguaçu no bairro Moarama ao lado da Amanda Brigadeiro Telefone 3363-1697 Clínica Odontológica Vitale Renovando seu sorriso O Poder Legislativo do Tocantins trabalha para proteger a sua gente Durante a pandemia cestas básicas foram entregues para famílias tocantinenses equipamentos de proteção foram destinados aos profissionais da saúde do Estado e equipes multiprofissionais foram disponibilizadas para atendimento online Tudo isso para ajudar no combate a Covid-19 e amparo à população Assembleia Legislativa do Tocantins Cidadania e Desenvolvimento na Casa do Povo É tanta gente que passeia pelo porto linda morena o seu corpo vou beijar e vou rolar feito água de uma fonte do monte o brilho que ilumina o Tocantins É tanta gente que passeia pelo porto linda morena o seu corpo vou beijar e vou rolar feito água E chegou ao quarto dia as manifestações que estão sendo feitas por parentes de detentos na CPP de Palmas Aqui em Porto Nacional também já houve essa manifestação mas o governo do Estado já anunciou um novo ritmo de visitas que deverá iniciar junto aos presídios que é a principal reivindicação dos familiares Essas visitas estão suspensas desde o início da pandemia e mesmo assim já teve vários casos confirmados dentro dos presídios no Tocantins e também por todo o país Por isso todas as medidas necessárias para se evitar o contágio pelo coronavírus vão ser tomadas nesse novo plano de visitas que vão ser retomadas em poucos dias Lembrando que as visitas íntimas não serão autorizadas As manifestações de parentes de presos pedindo o retorno das visitas em frente à Casa de Prisão Provisória de Palmas chegaram ao quarto dia nesta quinta-feira Ainda não há data prevista para a retomada Mas a Secretaria de Cidadania e Justiça já apresentou um plano de quais mudanças devem ocorrer na visitação no retorno Entre as regras previstas estão a visitação de apenas um familiar a cada 30 dias e será obrigatório que este parente não faça parte dos grupos de risco As visitas serão um agendamento prévio uso de máscaras e não será permitido o contato físico entre o detento e o visitante O distanciamento mínimo será de um metro e meio O parente cadastrado poderá ser a esposa do preso pai, mãe ou filho maior de 18 anos Quem não se encaixar nestas categorias ou se encaixar mas for dos grupos de risco só poderá participar das visitas virtuais Haverá triagem na entrada da unidade A visita só será permitida em unidades que estejam há pelo menos 30 dias sem registro de infecção por covid-19 Se após a retomada o número de casos entre os presos ou os servidores aumentar a visitação será suspensa novamente Conforme a CESIJU as discussões são feitas junto ao Conselho Penitenciário Estadual As regras para a retomada das visitas dos familiares e advogados De acordo com a Secretaria são elaboradas de acordo com orientações de órgãos de saúde com outras restrições também Para tentar evitar a transmissão uma série de adequações estão previstas nas 38 unidades como a instalação de barreiras sanitárias Além disso a estrutura deve ter produtos de higienização espalhados Máscaras para toda a população carcerária e para os servidores As novidades desagradaram parentes de presos que reclamam da falta de diálogo com as autoridades do sistema prisional E você já abasteceu o seu carro hoje? Se ainda não a dica é passe lá no Poço Catarinense e abasteça com a qualidade Shell No Poço Catarinense fica ali na Praça do Centenário e oferece para você além da qualidade Shell aquela troca de óleo rápida e também calibragem de pneus Lembrando que no Poço Catarinense você tem também a disposição da loja de conveniência para um lanche rápido e gostoso Lembrando que no final da tarde também você pode tomar um chopp geladinho ali na loja de conveniência do Poço Catarinense que fica no centro da cidade de Porto Nacional E agora nós vamos ver que um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia anaguaína e ele confessou ter matado após ter estuprado uma mulher de 25 anos grávida de 6 meses Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta quinta-feira suspeito da morte de Ana Letícia Bezerra de Souza de 25 anos O corpo da jovem que estava grávida de 6 meses foi encontrado durante a manhã ao lado de uma escola em Araguaína Segundo a polícia militar o menor confessou que estuprou e assassinou a grávida a pedradas Durante o depoimento ele teria informado que estava bêbado no momento do crime e que não conhecia a vítima A mãe do rapaz que acompanhava o interrogatório passou mal e precisou ser socorrida pelo SAMU mas não chegou a ser hospitalizada O adolescente aguarda a decisão da justiça para saber se vai permanecer apreendido ou se vai responder pelo crime em liberdade Os militares chegaram ao local onde o corpo estava após uma denúncia anônima A vítima tinha sido coberta com folhas e ao lado do corpo foi encontrada a pedra que teria sido usada no crime O assassinato foi ao lado de uma escola municipal no setor Céu Azul Ainda segundo a polícia parentes e uma amiga da mulher chegaram ao local e relataram que ela seria usuária de drogas e estava com 6 meses de gravidez A perícia esteve no local e encontrou um cachimbo usado para o consumo de drogas O corpo foi levado para o IML de Araguaína e até o final da tarde de ontem permanecia no local porque parte dos familiares estavam em deslocamento de outro município com os documentos necessários para a liberação do corpo E agora vamos ver que está desaparecido Gabriel Teixeira de 21 anos Ele é de Brejinho e de Nazaré e está desaparecido desde o dia 21 A família já entrou em contato com a polícia e nas suas buscas pelo celular no rastreamento do celular já viu que o aparelho está em Porto Nacional mas até o momento não há nenhuma notícia sobre ele Veja a notícia Está desaparecido desde a última quarta-feira dia 21 o jovem Gabriel Teixeira de 21 anos morador de Brejinho de Nazaré Ele foi visto pela última vez às 6 horas da manhã daquele dia quando saiu para caminhar e estava com roupa esportiva A família rastreou seu celular e a localização do aparelho mostrou que estava no setor São Vicente em Porto Nacional A polícia já foi procurada e a família ainda não recebeu nenhuma notícia Qualquer informação pode ser levada até a Polícia Militar pelo número 190 E agora quero falar sobre a Clínica Odontológica Vitale Você está precisando de um bom tratamento dentário procure pela Clínica Odontológica Vitale que além de bom tratamento você também pode fazer ali procedimentos estéticos ela fica localizada no setor Moarama em Porto Nacional Clínica Odontológica Vitale para você aqui no setor Moarama Vamos aos nossos comerciais daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais notícias Oferecimento Papelaria Dinâmica A mais completa da cidade Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Posto Catarinense Qualidade no seu abastecimento E churrascaria Espetos Sempre com aquele tempero especial Achei eletro Celulares Películas Tablets Notebooks Computadores Mouses Teclados Placa-mãe No-breakers Estabilizadores Fontes Memórias Fones de ouvido Caixas de som Pedrives Webcams Cartuchos para impressoras Jogos eletrônicos Periféricos E muito mais Tudo pelo menor preço Dividimos em até 10 vezes sem juros no cartão Ou em até 24 vezes no carnê Sem falar do melhor atendimento Achei eletro A sua loja digital Na Frederico Lemos Centro Telefone 3363 2324 O poder legislativo do Tocantins Trabalha para proteger a sua gente Durante a pandemia Cestas básicas foram entregues Para famílias tocantinenses Equipamentos de proteção Foram destinados aos profissionais Da saúde do estado E equipes multiprofissionais Foram disponibilizadas Para atendimento online Tudo isso para ajudar No combate a covid-19 E amparo a população Assembleia Legislativa do Tocantins Cidadania e desenvolvimento Na casa do povo Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a churrascaria Espetos Um cardápio variado Onde você encontra uma variedade De saladas frias e pratos quentes Com um delicioso tempero Que você só encontra Na churrascaria Espetos E você que gosta de uma boa massa Servimos diariamente Aquela lasanha especial Bem como aquele saboroso peixe assado Tudo isso com bom atendimento De uma equipe profissional Pronta para lhe atender E é claro Temos o mais variado churrasco da cidade Com cortes especiais Picanha, cupim, filé, carneiro E vários outros Para atender o seu paladar Churrascaria Espetos Atendendo bem desde 1999 Na rua Frederico Lemos No centro de Porto Nacional Telefone 3363-6971 Ei, flor Cadê o cheiro que você prometeu? Ei, flor Não venha dizer que se esqueceu Ei, flor Será que não se lembra mais de eu? Ei, flor Aquele cravo de Jundinceu Amor 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 Nosso brinquedo No pé de joar Ei, flor Ei, flor Ei, flor Vê se não se esquece Vê se... E em Palmas A polícia federal Apreendeu aí Várias unidades de êxtase E também LSD E os traficantes foram presos Veja a matéria Uma pessoa foi presa em flagrante Pela polícia federal Por tráfico de drogas Nesta sexta-feira Em Palmas A prisão ocorreu Durante o cumprimento De três mandados De busca Expedidos pela Quarta Vara Criminal De Palmas A ação foi chamada De Operação Heisenberg Os investigadores Apuraram que os principais Entorpecentes Vendidos pelo suspeito Eram o êxtase E o LSD As substâncias sintéticas Derivadas da anfetamina Geralmente são comercializadas E consumidas Em festas eletrônicas Os principais consumidores São pessoas de médio E alto poder aquisitivo Aproximadamente 250 comprimidos De êxtase E 50 pontos De LSD Que seriam comercializados Na capital As drogas renderiam Pelo menos 17 mil reais Para o criminoso O suspeito preso E demais investigados Vão responder Por tráfico de drogas E associação Para o tráfico O nome da Operação Heisenberg Faz referência A um código Utilizado pelos investigados Para a comercialização Das substâncias ilícitas Olha só E um motorista De um ônibus De uma empresa De passageiros Acabou Sendo preso Em flagrante Dentro de Gurupi Ele Soltou ali Os dejetos Do banheiro Químico Do ônibus Por uma avenida Por um longo tempo E ele foi Na hora Flagrado Pela viatura Da polícia ambiental O motorista De ônibus De 59 anos Foi preso Na madrugada Desta quinta-feira Após abrir O compartimento Onde ficam Armazenados Os dejetos Do banheiro Químico Do veículo No meio Da rua O caso Foi em Gurupi No sul Do Tocantins Por volta De 4h20 Os resíduos Acabaram Sendo lançados Por um longo trecho Da avenida Rio Grande do Sul A abertura Do compartimento Foi feita Pelo motorista No exato momento Em que ele Passava Por uma viatura Da polícia Militar Ambiental Que realizava Patrulhamento De rotina Nas ruas Da cidade O veículo Foi parado Imediatamente Pelos policiais A empresa Dona do ônibus Foi autuada E a multa É de 100 mil reais A PM Não divulgou Os nomes Do motorista Ou da empresa Envolvidos Na situação O veículo Em questão Faz o transporte Interestadual De passageiros O condutor Foi levado Para a central De flagrantes Da cidade E o veículo Ficou retido Para a realização Da perícia E por isso Os passageiros Precisaram ser Deslocados Para outro ônibus A legislação Brasileira Determina Que o descarte Deste tipo De dejetos Só pode ser Feito Em postos De combustíveis Pontos De apoio Ou garagens Com a estrutura Adequada Para que os resíduos Cheguem nas redes De esgoto Sem causar Danos ambientais Ainda não há informações Deliciosa culinária Japonesa Churrascaria do trevo Fica na saída Para Palmas E tudo isso Também pode chegar Na sua casa Através do delivery Pois você pode baixar O aplicativo Ifood Localizar todo o cardápio Da churrascaria do trevo E fazer o seu pedido Que vai chegar Rapidinho No seu endereço Churrascaria do trevo Uma ótima opção Para você Aqui em Porto Nacional Nós vamos aos nossos comerciais Daqui a pouquinho A gente volta Trazendo mais notícias Oferecimento Papelaria dinâmica A mais completa da cidade Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar Posto catarinense Qualidade no seu abastecimento E churrascaria espetos Sempre com aquele tempero especial Mobili a sua casa Por seu jeito Conforto e funcionalidade Você encontra Na Mobilar Móveis e Eletro Jogos de quarto Sala Cozinha Televisores Geladeiras Lavadoras Fogões Minicistem Ventiladores Ar-condicionado Fornos elétricos Micro-ondas Tudo Com a maior qualidade Em até doze vezes sem juros Nos cartões de créditos Ou até vinte e quatro vezes No carnê Mobilar Na Frederico Lemos Centro Telefone Três três meia três Vinte e um trinta e sete Mobilar O poder legislativo do Tocantins Trabalha para proteger a sua gente Durante a pandemia Cestas básicas foram entregues Para famílias tocantinenses Equipamentos de proteção Foram destinados aos profissionais Da saúde do estado E equipes multiprofissionais Foram disponibilizadas Para atendimento online Tudo isso para ajudar No combate à covid-19 E amparo à população Assembleia Legislativa do Tocantins Cidadania e desenvolvimento Na casa do povo Vai construir Vai reformar Então vá direto onde você encontra Tudo o que precisa Pelo menor preço E mais qualidade Mas se construções Do básico ao acabamento Representante das tintas Renner Com opção de mais de três mil cores Máquinas e ferramentas Vonder E uma linha completa Nas conexões TIG Na Masse Construções Temos pisos e porcelanatos E tudo em material elétrico Para sua construção Além do menor preço em cimentos E não esqueça Temos locação de máquinas E container Para sua obra Masse Construções Tudo em materiais Para construção Na Avenida Tocantins Quadra 6 Lote 3 Setor Porto Real Telefone 3363 2097 Bagunçaram o coreto O coreto caiu Destamparam o buraco E a boiuna saiu Pagunçaram o coreto O coreto caiu Destamparam o buraco E a boiuna saiu Cuidado com a boiuna Que ela pode te pegar Pega daqui Pega de lá Cuidado com a boiuna Que ela pode te pegar E veja agora As novas regras Que foram ditadas Pelo governo do estado Tocantins Para visitação Ao parque do Jalapão O Instituto Natureza Do Tocantins O Naturatins Determinou novas regras Para visitação De atrativos turísticos Administrados pelo governo Do estado No Jalapão Entre as principais mudanças Está a limitação Do número de pessoas Que poderão entrar Em cada ponto turístico Por dia A quantidade De visitantes Já estava reduzida Mas sem números fixos Para cada atrativo As limitações Não são fixas Para os atrativos particulares E cada proprietário Deve criar regras próprias Para operar em segurança Só é permitida A entrada de turistas Acompanhados por guias E agências cadastradas No Naturatins E cada guia Vai poder acompanhar grupos De no máximo Dez pessoas O agendamento Deve ser feito Por meio de uma ficha Disponível para download No site da Adetuc O pedido Deve ser enviado Para o e-mail AgendaJalapão Arroba Adetur.to.gov.br Com antecedência mínima De quatro dias Em períodos normais E sete dias Em feriados O agendamento Só pode ser feito Pelas agências Guias E condutores Cadastrados Nos dias em que Não houver mais vagas Nos atrativos Haverá avisos No site da Adetuc Os pedidos Serão avaliados E respondidos Em até Vinte e quatro horas Durante os dias Da semana E quarenta e oito horas Se o pedido For enviado Em um fim de semana Ou feriado Seguem sendo Obrigatórias Medidas como O uso de máscaras E o distanciamento Social Durante a visita O Jalapão Reabriu no dia Cinco de outubro Aos turistas E no primeiro mês Devem receber Pelo menos Dois mil visitantes E agora Lembrar você Sobre churrascaria Espetos Churrascaria Espetos Que fica no final Da rua Frederico Lemos No centro da cidade E oferece a você Todos os dias Um churrasco Completo Com carne de carneiro Um peixe assado Você que gosta De um bom peixe assado Todos os dias Na churrascaria Espetos Você tem a sua disposição Uma caranha deliciosa E para você Que curte uma boa massa Uma lasanha Quentinha Todos os dias E lembrando Que a churrascaria Espetos Agora nos finais De semana E feriados Você também Tem a sua disposição Um delicioso Frango assado Então passe por lá Reserve o seu E aproveite aí Esse saboroso Frango assado Que agora A churrascaria Espetos Proporciona a você Todos os finais De semana Sábado Domingo E feriados Ok? Churrascaria Espetos Como eu já disse No finalzinho Da rua Frederico Lemos E agora Vamos ver Que detentos Dois detentos Já da Barra da Grota Em Araguaína Somaram em suas penas Mais de 19 anos Eles mataram Um companheiro De cela Dois detentos Do presídio Barra da Grota Em Araguaína Foram condenados Nesta quarta-feira A mais 19 anos 9 meses E 18 dias De prisão Cada Eles já comprem Penas Por outros crimes Mas foram a julgamento Novamente Porque eram acusados De matar um colega De cela Durante um desentendimento O caso Foi em 2018 Poucos dias Após uma fuga Em massa Do presídio O detento morto Foi identificado Como Dário Ferreira Da Luz Ele foi assassinado Com golpes De uma espécie De faca artesanal Conhecida No sistema Prisional Como Chuncho Os presos Condenados Pelo crime São Fernando Gomes Da Silva E Marcelo Ribeiro De Araújo O julgamento Foi uma sessão Do tribunal Do júri Os jurados Consideraram Os réus Culpados De homicídio Triplamente Qualificado Os dois detentos Seguem No presídio Barra da Grota Eles podem Recorrer Da sentença Mas como Foram Condenados Por outros crimes Devem Continuar Presos Enquanto A justiça Volta A analisar O caso Bom E quero lembrar Você sobre O nosso WhatsApp Já anotou Na sua agenda 98409 4245 É o WhatsApp Do TVN Notícias Você pode Nos enviar Fotos Vídeos E sugestões De matérias Que você queira ver Então anote 98409 4245 É o WhatsApp Do TVN Notícias E finalizamos A edição De hoje Lembrando Que às 19h Ela será Reprisada E na segunda Feira Voltaremos Com mais uma Edição Do TVN Notícias Aqui na TV Nacional Seu canal 29.1 A todos vocês Um ótimo Final de semana E até Segunda Se Deus quiser Oferecimento Mais com motopeças E bicicletas Pedalando com você Papelaria dinâmica A mais completa Da cidade Armazém Paraíba Sucesso Em qualquer lugar Posto catarinense Qualidade No seu abastecimento E churrascaria Espetos Sempre com aquele Tempero especial O Tocantins Está passando Por grandes desafios O drama Das enchentes O coronavírus A falta De trabalho E renda Neste momento Tão difícil Para algumas famílias O resultado De tudo isso Seria a fome Se não fosse O esforço Do governo Do estado Para fazer chegar O alimento A quem mais precisa Garantindo a segurança Alimentar De mais de 200 mil Famílias Servidores públicos Estão superando Todos os obstáculos Para levar Esses alimentos Aos ribeirinhos Indígenas Quilombolas Comunidades isoladas Por atoleiros Por atoleiros E todo tipo De dificuldades Policiais Profissionais De saúde Educadores Assistentes sociais Motoristas Estão em campo Para garantir Que nenhum Tocantinense Fique desassistido Ou sem ter O que comer Vamos superar Tudo isso Juntos Governo Do estado Clínica Odontológica Vitale Uma clínica Modelo de atendimento Odontológico Que oferece Qualidade Conforto E satisfação Aos seus pacientes Tem uma equipe De profissionais Atualizados E especializados Para atender A todos Doutora Luzilei Pimentel Clínica Geral Harmonização Facial E especialista Em canal Doutor Messias Carvalho Especialista Em implantodontia E cirurgia oral Maior e menor E doutora Larissa Moraes Clínica Geral E especialista Em aparelho ortodôntico Agende seu horário Para limpeza Clareamento Restauração Endodontia E demais procedimentos A clínica Vitale Oferece também Harmonização Orofacial Como Botox Preenchimento Lipo de papada E muito mais Clínica Odontológica Vitale Atende na rua Paraguaçu No bairro Moarama Ao lado da Amanda Brigadeiro Telefone 3363-3363-1697 Clínica Odontológica Vitale Renovando Seu Sorriso Na Achei Na Achei Eletro Chegou novidades Objeto Objeto de uso pessoal Evite aglomerações E se por acaso Sentir febre Tosse E dificuldade De respirar Procure um posto De saúde Mais perto De você A prevenção Começa com você Assembleia Legislativa do Tocantins